Depois de 13 anos, estamos aqui. Como eu já te falei, aquele meu sonho de uma menina de 15 anos está se tornando realidade. A Bíblia diz em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E esse foi o tempo que o Senhor escolheu pra gente. E aí, vem, bota a mão aqui em cima e começa a orar. Eu não sei, mas eu não sei. É isso aí. É isso aí. É bom, é bom. É bom, é bom. É bom, é bom. Nada é por acaso, a vida nos afastou por um tempo, mas o nosso sentimento nunca adormeceu. A distância serviu para que amadurecêssemos e hoje estivéssemos prontos para seguirmos uma vida a dois. Dependendo de tudo que a gente já tenha passado, de todas as dificuldades, de todas as alegrias, nós estamos aqui hoje porque o que construímos dentro do nosso coração sempre foi mais forte. Música Aqui estamos nós, diante de Deus, para reafirmarmos nosso amor e nos unirmos em matrimônio. Sou grato a Ele por ter colocado você em meu caminho. Música Você é o meu porto seguro, é aquela pessoa que me acaba, que sabe todos os meus efeitos e me ama mesmo com eles. Música Você sofre inteira, meu amor, quando vem? Música Sai com os seus dados. Música 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 Uma pessoa de um coração enorme, fiel, carinhosa, alegre, sincera e que a cada dia mais me conquista. Música Música Muita felicidade na sua nova vida, Julinho. Música Espero que como seu marido, eu possa retribuir toda a atenção e o sentimento que você tem por mim. Música Aquele sim que foi dado 13 anos atrás, dizer que esse sim vai ser eterno. Música Música Meu príncipe encantado que eu sonhava para ser o pai dos meus filhos, sempre foi você. Música É com você que eu quero seguir o meu caminho e construir a minha família. Música 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 Música